Oi, oi, boa tarde, então vamos agora falar um pouco sobre o ecossistema de inovação de Parnamirim, ao meio dia foi apresentado um assunto sobre Parnamirim e hoje nós agora nós vamos complementar, junto com Rafael e Rezende. Cadê o... Ok, centro. Então, Parnamirim é uma cidade que já nasceu no meio tecnológico, trampolim da vitória, então nós fomos na segunda guerra mundial, o campo Parnamirim Field, a cidade tem tudo a ver com tecnologia. Então, a cidade nasceu já respirando isso, que aviação, espaço tem tudo a ver. Em Parnamirim nós temos a primeira base de lançamento de foguetes da América Latina, que aquele cara foi comandante. Então, é um ambiente favorável a inovar. Parnamirim já teve outras coisas, nós já fomos o distrito industrial do estado, então a gente foi, foi, foi perdendo. Tivemos o aeroporto, perdemos também. Então, o que fazer? Então, é partir para o que gera emprego e renda hoje, que não há outro caminho a não ser ciência, tecnologia e inovação. e é isso que Parnamirim está a fazer. Então, nós estamos trabalhando num ecossistema de inovação, que ele se baseia em três tripés, que é disseminar a vocação, chamar a atenção da juventude e dar oportunidade a essa juventude, que é o tripé, a tripélice. Despertar, dar oportunidade e maturar essa oportunidade, que é o que nós estamos a trabalhar, que nós estamos, Parnamirim está participando da construção do PACS, que é o Parque Tecnológico do Estado Augusto Severo. E, junto com esse parque, vai ter o nosso centro cultural da Segunda Guerra Mundial, ocupando as instalações onde era o aeroporto. Então, esse ciclo inovador está baseado nessa tripélice sempre, que aí está o início dela, que desperta, onde é que nós vamos despertar esses jovens? Lá na Agência Espacial, no Centro de Vocação Tecnológica, que é um órgão da Agência Espacial Brasileira, sediado na barreira do inferno. Já passaram por lá 3 mil jovens em um ano e meio, mais ou menos. Então, esses jovens vão ser despertados. E, ao despertar, eles precisam de ter outros espaços. Aí, onde entra uma coisa inédita, que nós fomos a primeira cidade do Rio Grande do Norte a abrir um laboratório tecnológico, Include, sexta-feira passada. E, após esses jovens passarem no Include, o Include descobre vocações, descobre talentos e, através do Include, esses jovens que tiveram um QI elevado vão ser direcionados para um projeto grandioso que é da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é um projeto que trabalha justamente os talentos dos jovens com QI elevado. E nós vamos descobrir esses talentos no Include. E, junto com esses talentos, eles vão ser direcionados ao Instituto, ao Parque Tecnológico, ao Augusto Severo. E, dentro do nosso Centro Cultural, Trampolim da Vitória, nós estamos pensando e vamos criar unidades de maturação e incubação para que esses jovens despertem e desenvolvam os seus talentos. E queremos trabalhar dentro das vocações que já existem na cidade. Não vamos inventar a roda, a roda está pronta. Qual é a vocação tecnologia aeroespacial, sistema de informações voltada para a gestão pública municipal, que há uma carência enorme e um mercado grande a ser explorado, criação e inovação audiovisual, que é outro espaço, e energias renováveis. E, como tecnologia não pode ser fechada, tem espaço para tudo. O CCTV, que é o Centro Cultural Trampolim da Vitória, está aí, está o que nós queremos desenvolver com ele. Incubadoras, aceleradoras, as universidades estão inseridas nesse processo. Já trabalhamos há 10 anos junto ao IFRN, o campus de Parnamirim, desde que criou, que criou-se, já tem essa vocação e está inserido no processo criador e inovador da cidade de Parnamirim. E o que já estamos fazendo? Isso que eu estou falando não é ficção, é real. A cidade de Parnamirim já é realidade hoje. Vocês acabaram de assistir uma fala sobre a rede Giga Metrópole. Então, Parnamirim, nós temos uma rede, a rede Giga Parnamirim, que hoje está com 40 quilômetros de fibra ótica, conectando 106 unidades administrativas da prefeitura. A prefeitura funciona numa rede própria de dados. E essa rede nos dá muitas possibilidades. E essa rede está, 40 quilômetros é realidade e estamos dando a ordem de serviço agora para ampliá-la em mais 60 quilômetros. Então, nós vamos atingir todo o território da cidade. E recentemente foi inaugurado na cidade um centro de operações integradas. Que esse centro, além de operar câmeras de monitoramento e sensores inteligentes, gerencia todo o processo da rede e tudo o mais que vier. A central está hoje com capacidade de gerenciar até 360 câmeras. Com dispositivos de gravação de 96 terabytes. Então, nós temos aí uns 10 anos para frente de capacidade. Também já se criou, não adianta estarmos falando de tecnologia e inovação, se o ambiente não for favorável. Então, já há um arcabouço de legislação na cidade com incentivos fiscais. Nós criamos um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que aqui estou vendo alguns membros, que esse Conselho discute, se reúne, frequentemente discuta o andamento dos rumos que queremos dar em ciência, tecnologia e inovação. Já existem leis de incentivos fiscais aprovados. E estamos prontos para receber as empresas que queiram lá se instalar. Inclusive, dentro do Centro Trampolim da Vitória, vamos ter espaço para essas empresas. E aí, o ano passado, nós estávamos aqui, na Campus Party, que aconteceu em abril, assinando alguns protocolos de intenções. O protocolo de criação do Include, que já é real, e o protocolo de intenção com a aeronáutica, de criar essa estrutura, que falta somente, eles dão o sinal verde, que esperamos que aconteça semana que vem, quando o prefeito estará em Brasília, apresentando o projeto final. Só falta o ok, para se disparar todo o processo. E aí está as imagens do Include, que foi inaugurado sexta-feira. O Include está em uma área dos piores indébis de nossa cidade. Nós queremos, com o Include, justamente mudar a realidade desses jovens periferizados que não têm oportunidade. Eles vão ter a oportunidade de gerar renda e mudar as suas vidas. E como estamos falando de tecnologia, a gente sempre acha que investir em tecnologia é uma tarefa impossível. Não é. Com a rede de dados que existe operando na cidade, nós temos toda a possibilidade de infinitas outras coisas a vir e já geramos isso de economia. Essa conta eu faço somente com a conectividade. Nós estamos conectando 106 unidades administrativas. A rede opera a 1 giga. Eu faço essa conta se eu fosse pagar uma conexão de 6 mega. Então, esse número é muito maior do que está aí. Então, é possível sim inovar, é possível sim fazer coisas de qualidade na gestão pública, gastando pouco e tendo retorno e eficiência. Então, o que nós estamos a construir em Parnamirim é isso aí. Um novo trampolim da vitória, espacial, digital, inteligente e humano. Não mais para a guerra, como já foi, e sim para gerar oportunidades, emprego e renda. Eu gostaria de finalizar a minha fala agora com essa imagem. Ela diz tudo. Voltou. Tem como voltar? Ah, tá. Essa imagem diz tudo. Por si só fala. O olho da criança brilhando com as oportunidades que está por vir no nosso primeiro entudo. Rafael, agora é contigo. Parnamirim tem investimento em tecnologia. A Prefeitura de Parnamirim, através do Grupo de Ciência e Tecnologia da Informação e Inovação, alcançou números expressivos, economizando recursos ao município e proporcionando mais eficiência pública e bem-estar à população. Nosso município é referência quando o assunto é inovação e tecnologia. Com a ampliação da rede Giga Parnamirim, a Prefeitura conecta 106 pontos da cidade com fibra ótica. É mais agilidade e eficiência nos órgãos públicos. Com o projeto Parnamirim mais segura, já são 22 pontos de monitoramento cobrindo 7 bairros. O projeto está em constante expansão. Isso tudo monitorado por uma central de monitoramento moderna e eficiente recém-inaugurada. O COI, Centro de Operações Integradas. A Prefeitura ainda conta com uma equipe que já desenvolveu vários sistemas que atendem diariamente à população e proporcionam mais eficiência à gestão pública municipal com mão de obra própria. É mais economia, mais informatização. Parnamirim tem inovação na gestão pública. Prefeitura de Parnamirim. 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 Boa tarde a todos É com enorme satisfação que eu venho hoje aqui nesse palco principal Falar de Parnamirim, eu estou um pouco nervoso, mas falar de Parnamirim é fácil Parnamirim hoje é uma cidade que investe muito em tecnologia Antes de falar sobre sistemas, eu queria fazer só um breve comentário Sobre a parte de tecnologia e evolução Eu venho da geração Y São as pessoas que nasceram no final dos anos 70, anos 80 e início dos anos 90 Essa geração Y é a geração que hoje vivenciou as revoluções tecnológicas Que é o que? Quais são os marcos desses anos? O surgimento da internet, uma palavrinha que a gente conhece muito hoje Que é o que? A globalização, certo? E hoje a geração Y são os maiores consumidores que temos no mundo todo Faz com que quando a gente desenvolve sistemas, não deixe de pensar nessa geração Aqui na feira com certeza tem geração X, geração Y e geração Z Que é o pessoal que está vindo agora Quando a gente vai planejar um sistema, a gente precisa planejar não para o que a gente acha de melhor E sim quem vai usar aquele sistema A prefeitura de Parnamirim, ela não desenvolve sistema só para gestão Ela desenvolve sistema pensando no humano, no cliente que é o cidadão Parnamirim, ela faz parte de um ecossistema de cidades inteligentes e humanas São certas cidades no Brasil todo Parnamirim, no nosso estado, tem só Parnamirim em Natal Onde a gente desenvolve sistemas pensando principalmente no cidadão Faz com que a gente se destaque E eu vou mostrar alguns sistemas aqui já já para vocês Mas também queria falar sobre a parte da evolução da indústria A gente começou com a indústria 1.0, que era a famosa máquina de vapor Depois veio a mão de obra Que é o desenvolvimento dos produtos através da mão de obra humana Que é a 2.0 A passada 3.0 surgiu a automação O qual eu sou formado também, engenharia com automação E agora vem a automação integrada Então gente, Parnamirim desenvolve sistemas também pensando nisso São sistemas integrados Sistemas que não se comunicam, não tem sentido É preciso um sistema consumir do outro Se a gente não pensar assim, os sistemas não vão durar muito tempo É preciso sim um sistema de protocolo Se comunicar com a transparência Para poder dar transparência aos processos É preciso que o diário oficial também esteja na transparência Que o servidor que vai lá e bate o ponto eletrônico Ele tenha aquele dado Que o cidadão acompanhe que aquele servidor realmente está trabalhando E que o seu dinheiro que paga o imposto Ele seja realmente utilizado para aquele servidor Então pensando nisso Que a gente vem desenvolvendo essas ferramentas Daria hoje o nosso secretário de tecnologia Ele é também vice-presidente Da rede de cidades inteligentes e humanas nacional Ele é vice-presidente E a gente está sempre participando disso Por isso que a gente mudou um pouco esse conceito de gestão pública O GCTI hoje não é voltado para a prefeitura de Parnamirim A gente é funcionando como uma empresa Que desenvolve sistema De acordo com o mercado Que o mercado hoje ele está necessitando Então a gente vai desenvolver Porque não adianta desenvolver sistema para gestão pública Se tem vários sistemas aí Pode ser comercializado, pode ser licitado Então todo sistema que a gente vai desenvolver Inclusive minha equipe também está aqui Todo sistema que a gente vai desenvolver A gente pensa o que vai poder diferenciar nesse sistema Qual o módulo Qual é a funcionalidade que a gente vai desenvolver Para que traga benefício para o cidadão Não só desenvolva um sistema Que faça o mesmo que outros sem sistemas Façam a mesma coisa Então eu vou passar aqui rápido Por alguns sistemas Aqui é um resumo A gente já tem mais de 30 sistemas próprios Uma economia enorme Como o Dario já falou A prefeitura de Parnamirim Hoje a maioria em 90% dos sistemas São desenvolvidos Desenvolvimento próprio Um valor que é uma economia enorme No final do ano Certo A licitação de sistemas Diminuiu bastante o custo E esse valor Essa economia Tanto volta para investimento em tecnologia Como por exemplo o COE agora Que é o monitoramento Através de câmeras de alta resolução Como também para a saúde Para a educação Então para que gastar com sistemas A gente pode ter uma equipe Posso treinar uma equipe Na prefeitura pode sim ter uma equipe Igual a qualquer empresa que esteja aqui hoje Só é você querer Só é você ir lá Fazer parceria A gente tem parceria com o IFRN Tem parceria com a UFRN Tem parceria com as universidades particulares Diversas parcerias Que fazem com que tragam alunos Capacitados Que desenvolvem Aprendem Troca conhecimento E depois saem para outras empresas maiores Então essa troca de conhecimento Também existe no GCTI Eu coloquei aqui por exemplo Almoxarifado da gente O diferencial É que ele faz a comunicação entre os órgãos E também tem a parte da coleta de remédios Que o cidadão Ele entra no portal E ele pode pesquisar Onde tem por exemplo Um de Ipirona Onde tem um de Ipirona Que é Com o posto de saúde que está mais próximo Isso já é uma economia Porque ele não precisa mais de imposto Imposto procurando aquilo ali Então essa é uma ideia Que diferencia dos outros almoxarifados Protocolo O protocolo da gente tem o georreferenciamento Que você consegue Bapear Olha lá no mapa Onde é que está o processo Economia também de papel No protocolo Que ele é todo digital O atendimento A parte de atendimento lá Que você com o celular Em vez de gerar a fichinha Você pode acompanhar pelo celular Você gera lá a ficha Sai E pelo celular Você consegue acompanhar Quanto está próximo De você ser atendido Isso em qualquer unidade Controle Atendimento Ficha De saúde Atendimento de saúde A parte de tributação também IPTU Essas coisas Tudinho O ponto eletrônico da gente Ele é interessante também Porque Ele é Você pode bater Em qualquer unidade Ele é integrado Ele é totalmente integrado Em todas as unidades E você pode bater O ponto Tanto na saúde E você está fazendo Trabalho externo Pode bater Outra secretaria E diversos portais Também que já desenvolveu Eu selecionei Dois sistemas Que a gente acabou De implantar Que são Bastantes interessantes Que é o O primeiro sistema É o nosso Diário Oficial Esse Diário Oficial É uma plataforma Fantástica Quem já Teve a curiosidade De usá-lo Está lá no nosso site Vocês podem entrar Diáriooficial.parnamirim.rn.gov.br Decentralizou as tarefas Grande problema De Parnamirim Que de qualquer outra prefeitura Era o que? Era uma pessoa Que diagramatizava Tudinho lá E a gente era Dependendo daquela pessoa Então Só ela sabia Organizar o diário Para gerar o PDF A gente desenvolveu Uma ferramenta Que não precisa Mais de licitação Ela faz tudo isso Cada secretaria Lança seus dados Uma certidão Um ofício Um memorando E a ferramenta Ela junta Todos esses documentos E uma única pessoa No gabinete Lá no gabinete civil Valida esses documentos Depois que é validado O diário já é Automaticamente gerado Então não precisa Mais nenhum software Para diagramatizar Não precisa De licença Não precisa Daquela senhorinha lá Que era a única Que tinha no estado Rio Grande do Norte Que fazia isso aqui A gente não precisa Mais disso Lá E cada um Agora Cada secretaria Faz sua parte Depois centraliza tudo E Acabou-se Descenação de tarefas Fim da agregamentação Sem pagamento de licença E fácil utilização Nessa parte aqui Que está péssima Agora que eu vi Bom Nessa parte aqui Na busca Eu coloquei meu nome E aparece Isso aqui são documentos Que tem meu nome Ele faz uma busca interna De outras prefeituras Na maioria delas Você quando faz a busca Faz a busca pelo diário Você coloca Eu acho que está no diário tal Aí vai no diário todinho Pesquisando Linha por linha Isso aqui não Você coloca Qualquer coisa que você quer procurar Ele já traz Todos os documentos Que tem aquela busca E você pode gerar só o documento Ou o diário todo É uma opção sua Ele busca no banco de dados Que a gente tem Temos um banco lá Nós temos também Nosso próprio data center Então também não Não gastamos dinheiros Com hospedagem também E ele busca nesse banco Faz essa busca Toda em um diário E você pode sim Ter acesso a um memorando Uma certidão Um ofício Sem ter a burocracia De ter que procurar Em cada pdf Ótima usabilidade Busca interna E portabilidade Ele pode ser acessado Por celular Por tablet E computador E aqui é o diário Certo? É a mesma coisa Só o diário que eu gerei Já gera em pdf também E o outro sistema Para não ser tão longa A apresentação É o Fala Cidadão Esse está fazendo O maior sucesso Por quê? Porque ele é um serviço Que a prefeitura Tem um contato Direto com o cidadão Então o cidadão Ele, por exemplo Tem uma luz lá Queimou um poste Ele vai lá Abre a ocorrência Certo? E Antigamente Uma ocorrência Por exemplo Uma luz queimada no poste Durava em torno Uma média De um mês A três semanas Para resolver Hoje a média De resolução lá É de dois dias Às vezes Menos de 24 horas E esse sistema Além de diminuir Essa burocracia Entre o cidadão E a prefeitura Ele também diminuiu O entrave Que tinha Entre a prefeitura E as empresas Terceirizadas Porque o diferencial dele É que a gente Também cadastra As empresas Terceirizadas E elas recebem A ordem de serviço Digitalmente Não tem mais papel Ela recebe A ordem de serviço Realiza E responde Para a prefeitura E tem como você Colocar também Na próxima página A gente vai ver Eu fiz um exemplo Aqui Todas aqui É para resolver Hoje Já fica piscando Vai mensagem Para celular De servidor Cobra mesmo O sistema Ele foi feito Para cobrar Além disso Caso o cidadão Ele não é obrigado A saber Qual secretaria Vai resolver o problema Ele tem que A prefeitura Tem que resolver o problema Então se o cidadão Por exemplo Que não tem conhecimento Às vezes Abre Queimou a luz De um poste Se ele abrir Para limpeza urbana A prefeitura Tem que resolver Então Dentro da plataforma Você tem como Encaminhar Se ele abriu Lá para a Selim A Selim Encaminha para a Censur E a Censur Resolve E o cidadão Acompanha isso Pelo celular Tudo que está acontecendo Com a ocorrência dele Ele tem total Transparência Através do celular Isso que é o diferencial De um sistema De gestão pública Como eu falei no início A gente não é uma empresa Terceirizada da prefeitura A gente é uma empresa Dentro da prefeitura A gente é um grupo De ciência e tecnologia Lotado na prefeitura Eu sou um carro Comissional da prefeitura Comunicações Secretarias Terceirizadas Tomadas de decisões Isso aqui é muito importante Indústrias 4.0 Temos o que? As principais atividades Trabalho em nuvem Que é um grande desafio Para a gestão pública Trabalhar com nuvem Segurança de informação Também faz parte Da 4.0 E uma coisa Muito importante Informação O acesso Hoje Informação Vale mais Que dinheiro Você ter a informação Para poder tomar Uma decisão É muito mais importante Do que você ter dinheiro Porque as vezes Você investe em uma coisa Que é um investimento Errado Porque você não sabe Se aquilo É para ser resolvido E com esse acesso A informação Você tem como Tomar uma decisão Por exemplo Na plataforma Ela emite um relatório De quantas luzes Foram trocadas No mês de março Quantas foram trocadas No mês de abril Então a gente sabe Que no mês de março Consumiu mais luzes Para o próximo ano Tem como ele já entrar Em uma Por exemplo Uma carona De uma licitação Com outras prefeituras Sabendo que Por ano Ele vai gastar Sei lá 100 lâmpadas LED Então ele tem como Fazer essa economia Através da informação Certo? Aqui é uma chamada Que Sim, a gente tem também Um banco de imagens E vídeos Que é o que tem em todos Que pelo menos é para ter A transparência E ele acompanha aqui Aqui é onde ele acompanha O chamado Atrás dessa tela Deixa eu só voltar aqui Rapidinho Aqui é uma pesquisa Que eu fiz Tudo isso aqui é chamada Essa questão é amarela Porque já está em atenção Que tem que resolver logo E essa que está em verdinha Que está resolvida É que ele consegue imprimir Acompanhar E visualizar também É isso gente Eu falei só desses dois Que foram implantados agora Mas Já temos mais de 30 plataformas Todas as plataformas Que estamos implantando Tem essa pegada Voltada para o cidadão Voltado para o que é de novo hoje Porque não adianta A gente ir lá E fazer o que as outras Estão fazendo É para se destacar E sim Estornar referência Nossa referência Não é Só o nosso estado Quando a gente vai desenvolver Uma plataforma A pesquisa é feita Nos polos tecnológicos Que é o que? O polo O porto digital Recife Curitiba São Paulo A gente não pode só ficar Nesse ecossistema Do nosso estado É isso gente Alguma pergunta Pode fazer Depois já Dá de resenha Obrigado 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 O O Esse é o Grid Guerra Falaram que vocês estavam Com fome e com sono Vamos acordar Gente Boa tarde Primeiramente Eu queria agradecer O convite Dos meus amigos Da prefeitura E realmente Eu tenho acompanhado O trabalho deles Eles largaram na frente Nessa corrida Da ciência, tecnologia e inovação E é um prazer Para mim Poder trazer um projeto Aqui da agência espacial brasileira Para comentar com vocês Um pouquinho deles Realmente Durante a minha infância Quando alguém Chegava perto de mim E falava assim Vamos conversar Sobre avião Sobre ar espacial Foguete Satélite Eu saia correndo Para o outro lado Porque aquilo Para mim Era alguma coisa Impossível De eu participar E era uma distância Muito grande Na minha infância Que era muito pobre Então eu corria Para o outro lado Com medo Daquilo ali E quando eu conheci a aviação A aviação Se tornou a minha vida E é isto Que aconteceu Com esse projeto Da agência espacial brasileira Ela Percebeu Que as pessoas Despertavam Um certo Desinteresse Na área espacial Por falta de conhecimento Então ela começou A divulgar Para que as pessoas Olhassem essas fotos Aí E entendesse Que isso Não é mais Netflix Não é mais Cinema de sábado à noite Isso aqui Se tornou uma realidade E para os nossos Jovens Que hoje estão Naquela encruzilhada Bruscando Encontrar uma profissão Pode ser uma profissão Muito legal Para o futuro E ela decidiu Então criar Essa mini cidade espacial É um centro vocacional Tecnológico espacial A cidade escolhida Foi aqui Terras Portuguares Estamos lá Dentro do centro De lançamento Da barreira do inferno Na metade De Panamirim A outra metade É natal Mas a nossa Cidade espacial Já está lá E o objetivo Dela É atrair Futuros talentos Na área espacial E despertar O interesse Pela ciência Tecnologia E desenvolvimento Nessas áreas Então é um projeto Muito interessante A gente está Em completa consonância Já com o novo governo Já que nós Inauguramos Há um ano e meio Mas o novo governo Instalou na secretaria Um programa Ciência na escola E se a gente olhar Os objetivos Desse programa É exatamente O que a gente tem feito Lá dentro Do nosso CVT espacial Nós temos exemplos Aí no exterior De sucesso Como na agência espacial Europeia E como na NASA Que é um space camp Deles E o foco deles É exatamente O mesmo nosso É preparar Essa próxima geração Para eles Fazerem o trabalho Que a gente faz Atualmente Nós não poderíamos Deixar de escolher Uma área Onde as pessoas Respiram isso Diariamente Então escolhemos O nosso primeiro Centro de lançamento Aqui do Brasil E fizemos Um acordo Com a Força Aérea Brasileira Para construir Essa mini cidade espacial São dez containers Essa área De escape Que a gente Os nossos foguetinhos Drones Pousam aí E a gente tem Aí de dormitórios A vestiários Banheiros Refeitórios Laboratórios Área administrativa Um planetário Uma área de Marte E algumas fotos Vão aparecer Nesse nosso Pequeno tempo Aqui Então Para quem Ainda não se localizou Temos aqui A nossa Rota do Sol Praias do Sul Ali está o portão Do centro de lançamento Da barreira do inferno E aqui Do lançamento Da barreira do inferno E o nosso Instituto Federal Do campus Parnamirim É claro que Outros parceiros Surgiram nesse Um ano e meio Estão participando Com a gente Diuturnamente Mas estes são aqueles Que assinaram A COSO Protocolos E etc Que participam Diariamente Com a gente O nosso público Alvo Hoje Definido É dos 14 Aos 17 Anos Mas nós Fazemos sim Workshops E Alguns eventos Para graduação Pós-graduação E inclusive Vamos fazer eventos Noturnos Agora futuramente Na área de astronomia Mas a intenção Nossa aqui É pegar aqui Do nono ano Ao terceiro ano Para que essas crianças Vejam um horizonte Diferente Do que aquele Que a gente Foi criado A gente só entendia Professor Advogado Médico E etc Hoje eles tem Que entender Que existe isso No mundo também A engenharia Aeroespacial Trabalhar na área Espacial É uma coisa Bem interessante A gente desenvolve Três atividades Ali Uma missão espacial Rapidamente Eles vão entender O conceito De foguete Vão lançar Um foguetinho Vão recuperar Esse foguete Vão entender ali Como é que funciona Um satélite E entender Como é que Essa sequência De lançamento Até a inserção Do satélite Em órbita Ou um astronauta Chegar no espaço Ou um rover Chegar em outro planeta Uma missão de robótica E uma missão De observação Então Algumas fotos Aqui só Do nosso lançamento De foguete O nosso Kensat Que eles montam Ali Eles mesmos Com a ajuda Dos nossos monitores De professores A integração Dos mesmos O lançamento Recebimento Dos dados Aqui na missão De robótica Nós temos Um espaço Bastante novo Lá Recém inaugurado Que ainda não está Completo Porque falta Os painéis Externos Para que a gente Tenha uma imersão Do espaço De Marte Mas a gente Tem uma área Com o espaço De Marte E atrás Um planetário Inflável Que a nossa querida Vanessa Está nos ajudando Lá A operacionalizar Então eles entendem Um pouco Desse conceito De rover O que eles estão Fazendo O que é o rover E depois vão Manusear Esses pequenos Rovers Nesse espaço Da mesma maneira A missão de observação É que eles vão entender Que o satélite Está lá em cima Para nos ajudar E hoje As aplicações espaciais Advindas do espaço Estão dentro Da nossa casa Dentro do nosso bolso Dentro dos aplicativos Dos nossos telefones E a maioria de nós Não sabe Então essas crianças Estão largando na frente A hora que elas apertam Um aplicativo do Waze Elas estão lembrando Que elas estão usando Uma plataforma GPS Na hora que elas usam Google Maps E outros aplicativos Elas já entendem Agora que elas estão Mexendo Com aplicações espaciais E nessa missão De observação Eles vão entender Basicamente O que é O imagiamento Que esses satélites Estão mandando Para a gente Mas de uma maneira geral O conceito É trabalhado com eles Eles têm vários Instrumentos Para entenderem Como é que é Desenvolvida Atividade espacial Então Na hora que montam Um satélite O que é Uma câmera limpa O que é Uma área de vibração Porque o satélite Tem que sobreviver A decolagem Que é muito Extrema E etc Então Vários instrumentos Até que simulam Os painéis Solares Que convertem Os raios Solares Para alimentar As baterias Dos nossos satélites Então basicamente A gente os recebe Lá por volta De oito horas A gente faz Uma palestrazinha Para eles terem Uma noção Do que Que o Brasil Hoje tem De programa espacial Depois eles Iniciam as atividades Ali com foguetes Satélites Painéis Solares Se alimentam Lá dentro Lanche Almoço Final do dia Eles recebem Um certificado De participação Do dia espacial Assinado pelo Presidente da agência Espacial E eu tenho certeza Que isso Eles levam com carinho De baixo do braço E vai ser Uma coisa Muito legal Para ele contar Para os amigos Durante Muito tempo Da vida deles A gente Sempre bota Essa foto aqui Porque o sorriso Deles E a inclusão De vários alunos Até mesmo Com deficiência De locomoção É um grande ganho Para a gente Dia a dia De ver Essa carinha De querer conhecer E participar Inauguramos No dia 13 Então estamos Com um pouquinho Mais de um ano e meio Mas já estamos Fechando 3 mil visitantes De a maioria Do nosso estado Mas já temos Gente que veio Do Ceará Que saiu Do ônibus De madrugada Chegou aqui Participou E voltou Recife E algumas Outras cidades E como o Dário Falou A gente tem certeza Que a gente Está produzindo E provocando Uma mão de obra Que daqui a pouco Vai procurar E vai descobrir Que no nosso país Nós já temos Oito universidades Uma delas Particular Fazendo a graduação De engenharia Aeroespacial E recentemente Em dezembro Tivemos aprovação Temos aqui Nosso amigo Henrique Grande braço Forte disso aí Trouxemos um mestrado Então após a graduação De engenharia Aeroespacial Para a UFRN Eu tenho certeza Que isso aqui Vai mexer com a cabecinha Deles Para eles se sentirem À vontade Com essas fotos No futuro Gente De uma maneira rápida Para não tomar Tempo Se alguém Eu sei que o Dário Tem um sorteio ali De prêmio para vocês Isso aí O pessoal vai acordar Tem que puxar Um O depois Mas eu tenho certeza Que o tempo De pergunta Vai ser interessante Eu estou à exposição Aqui no escritório Da agência espacial Dentro da casa Do meu amigo Marco Arelli Aqui do INPE Tá bom? Obrigado gente Um abraço Bem Quem perseverou Até o fim Nós temos Três sorteios Um passeio No Marina Badauei Quem conhece Lá em Piranji? Então Nós vamos fazer perguntas E quem responder É o sorteado Lá vai a primeira Quantos quilômetros De fibra ótica Tem em Parnamirim E quantas unidades Atende? Responda Quem responde? São 40 quilômetros 40 Quilômetros Acertou Demoraram a responder ali É a ganhadora Suba Chega e recebe A minha pergunta agora A minha é fácil demais Qual a geração Que eu falei aqui Que eu faço parte É, né? Qual a geração Que eu faço parte Já Renata ali Ela já estava gritando Fazendo um e-mail Olha já Bom O ambiente era para vocês Perguntarem, né? E a gente está perguntando Então Parnamirim Inovou de novo, né? A gente que pergunta Bom A pergunta é bem simples Eu não vou exigir o dia Mas quem me responde aí O mês e o ano Que o homem pousou na lua Não Tem que levantar a mão Que eu vou escolher Fala aí, meu amigo 1969 E o mês foi em julho Quando? Julho Julho Então sobe aí Sobe aí O dia da confusão aí, né? Vocês têm alguma dúvida aí Para a gente? Acho que ainda Tem dois minutos aí Perguntas? Ainda temos um tempo Perguntas? Perguntas? Já que está sobrando tempo A gente vai divulgar a palestra Que vai ter agora ali Naquela televisão Onde tem o banner Nossa palestra sobre Scrum Na gestão pública Funciona? Então Quem quiser participar Pode ir lá Oi Aqui do lado ali Onde tem o banner Ok Obrigado Gratos a Campos Par Por essa oportunidade De mostrarmos O novo trampolim da vitória Da cidade Trampolim da vitória Parnamirim Uou Aplausos 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 Obrigado.